E aí meus amigos, beleza? Olha só o que chegou! Duas caixas de videogames de fornecedores aqui do Brasil, hein? Vou mostrar pra vocês agora o que chegou e tudo vai estar disponível pra venda, tá? Lembrando, meus contatos estão na descrição. Então corre que rapidinho vai embora as coisas e a galera fica chateada depois que vendeu. Então corre lá, não perde tempo não. E tá aí todo o conteúdo das duas caixas, tá gente? Vamos ver aqui o que chegou. Começando aqui com os joguinhos do DS, ó, Pokémon Link. Primeira vez que eu pego esses pokémons aqui pra negócio. E esse pokémon aqui também, eu achei bem legal a capa dele, olha. Squirtle, tem alguns pokémons lendários aqui também, né? Show de bola! Tá aí, mais um joguinho de DS. Aqui alguns jogos de Mega Drive também, eles são todos originais, tá? Esse daqui que eu achei bem legal, gente. Nunca tinha pego esse jogo aqui, ó. Sonic Clássico, todos os três jogos em um só cartucho. E é original, hein? Não sabia que tinha uma coletânea assim, né? Do Sonic. Interessante, hein? E aqui os outros jogos, né? Originais. Aí de Mega Drive. Aqui alguns paralelos. Ó, uma dica rápida pra você identificar um jogo paralelo de um original de maneira rápida. Só você olhar aqui embaixo aqui o cartucho. Geralmente, não são 100%. Todos que é assim, né? Os cartuchos originais, eles são marronzinhos, tá? Mas é claro que existe também uns originais assim, ó. Então, assim. É a maioria que é marrom, assim. Você já consegue identificar rápido, tá bom, gente? Tem aqui esse Mega Drive aqui na caixa. Vamos ver como é que ele tá. A caixa tem alguns detalhezinhos nela, né? E vamos abri-lo aqui pra ver como é que está por dentro. Vamos lá. Tá aí, ó. Tem um controlezinho. O Mega. Joia. Vamos ver aqui se ele tem saída pra Sega CD. Não tem a saída pra Sega CD. E aqui, ó. Tá um manualzinho aqui do Sonic. Legal, né? Tá aí. Disponível. Beleza? Outro item também aqui muito diferenciado. A primeira vez que eu pego esse, ó, né? Esse controlezinho aqui para o NES. Que é o primeiro Nintendo, né? O Nintendinho. Como conhecemos aqui. E ele é um analógico. Bem interessante esse NES aqui. Esse controle de NES. Está na caixa, gente. Deixa eu tirar aqui com cuidado. Tá aqui a caixa dele. Tá. É Playtronic, tá? E aqui está os manuais. Olha só que legal. E o mais interessante, gente, é o controle. O controle é pequeno. Bem legal. Tá aqui o analógico. Ele é um controlezinho turbo, tá? Muito bacana, cara. Playtronic. E vamos ver aqui no manual, ó. Tem a data aqui. Quer ver, ó? Ó, 1988 aqui, ó. Rapaz. Primeira vez que eu pego esse controle na caixa ainda. Que legal. Muito bonitinho, viu? Gostei. Beleza? Agora aqui são os próximos itens, ó. Todos são itens originais, ó. Knights of the Round. E aqui tem uns dos Famicom também. Super Famicom. O Gasparzinho, né? Esse aqui é o Fatal Fury. Doom. E aqui mais, é... Original do Super Famicom. E Street Fighter 2. Aqui um joguinho de Atari. Vamos ver qual que é esse. Ah, essa aqui é aquelas coletâneas, né? Tem Mega Mania. Sea Quest. Demon Attack. E Superman. Aí você muda aqui a chavinha e vai mudando os jogos, né? Bem legal. Agora o que eu achei engraçado é esse aqui, ó. O Mario Kart. Do Hot Wheels. Mas cadê o Mario? Tem que comprar a DLC do Mario separado, né? E é assim mesmo, galera. É somente o kart vazio. Tá só o lugar ali do Mario, mas sem o Mario. Que interessante, né? Nunca tinha visto isso. Aqui alguns colecionáveis, né? Esse daqui é de videogame. Game. O Ken. Street Fighter aí tá em alta. Por conta do lançamento do Street Fighter 6. Tá aí a oportunidade, ó. Aqui tem um HDzinho de 500 gigas. Do Xbox 360. Jogo de Xbox clássico, ó. Primeiro Xbox, né? Aqui é do 360 também. Do Xbox clássico. Do 360. Alguns joguinhos originais de Playstation 2. Ó, muito bom, hein? Dois controles originais de Mega. Aqui alguns do Playstation 3. Chegaram três Xbox 360. E essa edição aqui do Pokémon Stadium. Bem legal pra 64. O que que vem dentro dessa edição aqui? Vamos lá. Vamos abrir pra vocês verem. Ó, já tem aqui uma prévia. N64 Transfer Pack incluído. Ou seja, tá incluído aí aquele item pra você transferir os Pokémons, né? O Transfer Pack. Deixa eu tirar aqui. Tirar as coisas com a mão só dá uma dó, né? Porque às vezes pode ser que você rasgue. Mas eu tô tirando com cuidadinho. Tá aqui o manual do Pokémon Stadium. Tá aqui o Transfer Pack. Pra pessoa transferir os Pokémons. É a segunda vez que eu pego esse item. Um item bem diferenciado, hein? Os manuais. Temos aqui. Ó. Panfletos. Vamos ver os panfletinhos que tem aqui. Ó, legal, hein? Panfletinhos. Tem mais panfletos, hein? Ó, Mewtwo. Show de bola, hein? Mais outro aqui. Outro panfletinho. Tem bastante repetidos, né? Os panfletinhos. E aqui dentro está o cartucho. O cartucho do Pokémon Stadium. Uma coisa, galera, que eu prestei atenção. E eu pegava as fitas e não prestava atenção. Então, a Nintendo, ela incentivava você a mutilar os cartuchos, né? Olha só o que que tem aqui, ó. É, falando aqui que esse... É, esse kit aqui pertence a... Aí você poderia escrever o seu nome na label, né? Você ia mutilar o cartucho aí. Escrevendo o seu nome na label. Ia ficar ruim para os colecionadores hoje em dia, né? Então, por favor, deixem esse espacinho aqui em branco. E tá aí, galera. Esse foi o conteúdo aí desse vídeo. Se interessou por qualquer coisa aqui, os meus contatos estão aí na descrição. Mande mensagem lá. E vamos crescer a coleção aí. Vamos abonitar ela. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.